E aí pessoal do YouTube, eu já vou pedir desculpa porque eu tô usando aqui um, eu tirei o aparelho e eu precisei usar uma contenção e eu vou ficar umas duas semanas aí meio falando e bolado, eu vou tentar falar o máximo claro possível mas é bem engraçado viu pessoal e vamos voltar pra fogueira, episódio passado a gente tinha terminado aqui, vamos voltar pra fogueira então rapidinho Aí eu já vou pedindo desculpa aí pela dicção, é, todo mundo que usa contenção no primeiro dia pra acostumar é osso, bom, é, a gente vai pular aqui ó, show de bola, maravilhoso, maravilha pura, olha isso, e vamos dar um pulinho aqui ó, pra frente aqui não tem nada, a gente vai voltar aqui E aqui a gente vai dar um outro pulinho aqui ó, vamos pegar esse item E vamos descer aqui Muito bom, muito bom Vamos ver se aqui tem alguma coisa Arco de runa, boa Já estamos com alguma runa ativada É, eu mostrei pra, num vídeo aí de, é, dicas Onde você encontra as runas tá Pra ali, não tem nada Tá, que eu me lembre não Deixa eu dar uma olhadinha Não, não tem nada A gente vai matar um inimigo que tem aqui, muito forte ó Fica aqui embaixo Olha lá Vou dar logo uma flechada no meio da fuça Mas tá muito engraçado eu falando hein pessoal Boa Tomar aqui um Vamos correr Acho que aqui não precisa nem correr não É só pular Aqui a gente precisa correr Vou colocar uma magia mais Mais potente Um pouquinho rápida E a gente vai correr aqui ó E pular Deixa eu ver se vai nascer o bicho aqui Não, era aquele mesmo Maravilha Olha O povo entrou no bicho aqui ó Vamos vir aqui Ali não tem nada Só descer Vim aqui reto Maravilhoso E boas Aqui Vai descer aqui de boa Show de bola Show de bola Show de bola Lâmina de amolar E eu vou matar esse bichinho Pra ver o que ele vai dar Não deu nada Aqui ó A gente vai usar uma daquelas facas de pedra Espada Espada de pedra Quer ver Cara é muito estranho Conversar com esse aparelho Pronto E aqui A gente vai matar esse cara aqui ó Olha Vem 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 para a lâmina gêmea Olha isso Aí garoto Aí garoto Pedra de forja E aqui a gente veio pegar esse item aqui Tá Vamos abrir aqui o baú Cinzas De lágrima imitadora Tá Essa cinza É a que eu vou precisar usar Ela é muito boa Só que Eu vou dar uma olhada aqui com vocês Vou tirar essa daqui Olha Ela usa Né Ela custa Né Um PV Ou seja Pra você usar Você vai gastar Seis mil e seiscentos De PV Que é vida Eu não tenho Eu tenho só seis mil Então eu tenho que evoluir O meu personagem Pra conseguir Lançar esse negócio Ainda não consigo lançar Tá Beleza Muito bom Maravilhoso Essa runa aí É Ela é excepcional Valeu Só Só por ela Valeu a vinda Aqui E aqui A gente vai Descer Boa E aqui Aliás Eu não vou descer aqui não Porque Tem uma Como a gente é mago A gente sofre muito O ataque Né O ataque Dá muito dano Na gente Então Eu vou matar Os inimigos Aqui ó E aí E a gente ganha o que Uma lágrima Larraval Muito bom Muito bom Esse item Nos permite Equipar Os pontos De atributos Novamente Cara Tá chato De conversar Em Deve estar Engraçado Pra caramba Mas faz parte Mas faz parte Da vida Bom Deixa eu ver O que tem Por aqui Ó Tem uma Fogueirinha aqui Vamos acender Ela Beleza Beleza E vamos Acionar Aqui O mecanismo Bom Eu tenho que Elevar O meu O meu nível Aqui Um pouquinho Eu vou subir O nível É Eu preciso De mais PV Então Eu vou aumentar Mais um PV Agora Já dá Pra usar A Minha Magia O ideal É mais Um Ainda Que eu Ficava Com 22 Tá Então Mas tá Bom Aqui Olha Só Agora Eu consigo Usar A A Nossa Nossa Cinza Essa Daqui Ó Vamos Ver Como É Que Ela Funciona Ela Faz Uma Imitação Do Nosso Personagem Então Primeira Coisa Que Você Tem Que Fazer Antes De Usar Ela É Primeira Coisa Muito Importante Veja Como Que O Seu Personagem Tá Eu Quero Que Meu Personagem Lute Com Escudo E Com O Cajado Então É Assim Que Vou Querer Que A Minha Cópia Saia Então Vamos Lá Usando A Cópia A Barra De Vida Desce Eu Tenho Que Repor Boa Agora Vamos Ver Se Ela É Boa É Muito Boa Pessoal Olha Só Ela Lança A Nossa Magia E É Maravilhoso Boa Não Tem Nada Para Pegar Por Aqui Vambora Segui Segui A Estrada Tem Aqui Um Atalho Não Vou Usar E Tem 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 Item Que Nós Vemos Pegar Né E O Jumento Deixou O Sinal Logo No Lugar Do Baú Tinha Que Ser Mas É Isso Aí Bom Vamos Pegar Esse Item Que É A Lâmina De Matador De Dedos É Esse Item Que Eu Preciso Ligo Do Vale Fantasma Grande É Esse Item Que Eu Preciso Levar Para Rani Tá Para Continuar A Quest Dela Vamos Viajar Para Acá Maravilhoso Personagem Tá Bom Demais E Aí A Gente Volta Pro Início Tá A Gente Já Atravessou Ali Se Eu Não Me Engano Esqueci Uma Runa Tá Para Trás Mas Não A Problem Eu Vou Mostrar Aqui Para Vocês Que Tem Um Outro Caminho Secreto Que A Gente Pode Ir Só Que O Chefe É Muito Difícil Eu Só Vou Mostrar Rapidinho Chefe Eu Acho Que Eu Não Vou Conseguir Passar Dele Vou Tentar Passar Uma Vez Se Não Der A Gente Deixa Para Lá Porque Vou Ter Que Voltar Aqui Depois Tá Ó Você Pode Deixar Esses Caras Para Lá De Ter Podemos Vim Aqui De Boa Preciso enfrentar esses bichos não E aqui tá Nossa fogueirinha Vou deixar ela acesa E vou tentar enfrentar o boss Uma vez só, tá Vamos ver o que que dá Ele é bem difícil, na verdade são dois boss Então vamos ver o que que dá Nosso personagem ainda tá fraco A nossa A nossa cinza é bem fraquinha Eu tenho que dar uma alpada nela Tá Vou ativar aqui A pedra De parada E vou matar Um cara que tá aqui Deixa eu ver cadê ele Bem difícil esse cara Olha lá Magia forte Ele tá defendendo Ele é bem chato Eu precisava ver se tem um item ali ó Eu acho que o item não é bom Mas eu vou dar um olé nele Vou lá pegar o item Não me enfrentei não Aí que a gente vem aqui Pula aqui E aí vou dar um olé nele Escudo na frente Que isso camarada Mais gordinho Olha Meu Deus do céu Que que foi isso Rapaz do céu Que bicho caminhão Que bicho caminhão Ela é bem difícil pessoal Tchau pra você Vim só buscar minhas almas Aí a gente vem por aqui ó Maravilhoso Tem outro ali grandão Não vou enfrentar ele não Não tem porquê Aí eu vou voltar pra fogueira Beleza Era só pra pegar minhas almas Pra cá também Só tem a morte Vamos vir aqui ó Tem um carinho me seguindo E ele é forte Olha Boa Cura Cura da ordem E Centopeia dourada Maravilhoso E aqui temos um item Aqui ó Runa É sempre bom Runa Maravilha Maravilha Show de bola Bom Esperar minha vida né Vamos lá Vamos tentar enfrentar o boss Uma vez Eu acho que eu vou morrer Mas faz parte A gente vai vir por aqui ó Vai ter uns inimigos ali ó Aqui eu acho que não tem nada Tem mais um centopeia aqui ó Aqui tem esse Arco da runa Valeu Valeu demais Aqui tem uns inimigos Matar eles Boa 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 E aqui ó Só uma pedra da forja E uma centopeia Beleza Bom Eu tenho certeza que eu vou morrer pra ele Então Tá de praxe Eu vou ter que usar aqui uma Poção da vida Não vai ter jeito E aqui ó Eu vou sumonar O meu Né Vamos ver o que que dá pra sumonar aqui Ah Eu não consigo sumonar Por que Tem que usar A parada aqui É pra aumentar um pouquinho A minha vida Pronto Agora eu consegui Maguito CP E dose dupla Vamos ver se a gente consegue matar esse cara Vou deixar na magia Olha ele lá São dois gárgulas Tá Ele é muito difícil Ah Já matou Não tenha dúvida Muito difícil mesmo Eu não vou conseguir usar A O item Por que Minha vida está baixa Eu só consegui usar ele Por causa da Da runa Tá Ó Tem mais um item aqui Beleza Mas depois eu venho aqui Com mais calma E mato ele É Um NPC aqui ó Mais uma Centopeia NPC aqui Um gesto legal Que ele me deu Vou colocar aqui Esse gesto Aham Aham No lugar desse aqui Boa Agora a gente tem que voltar pra Runa É Pra Rani Pra conversar com ela E Vamos lá A Rani Cês tão vendo que eu só consigo Viajar No submundo Pra eu Ir pro mundo Superior Eu tenho que apertar o R3 Ó Aperto o R3 Aparece o mundo superior E agora a gente vai voltar aqui na Rani Vamos lá Conversar com ela Ela ganha Nós ganhamos a ampulheta Eu vou precisar dessa ampulheta aí Pra Pra continuar a quest dela Bacana Vamos Ir pro lugar Onde tem que colocar a ampulheta Já Nós temos que colocar A ampulheta No altar Que fica aqui ó Tá O caminho Inicial Aqui Você vai subir Tá É claro Tem que pegar os mapas Pra abrir E o lugar Fica aqui ó Vamos viajar Pra cá E chegar Até lá Eu volto Boa 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 Bom A gente tem que vir Se eu não me engano É aqui embaixo É aqui embaixo Como é que faz Pra descer Deixa eu ver É por aqui Tá Vou pegar o cavalo Beleza Vou enfrentar Essa escala Não tem necessidade E vamos descer Aqui ó Descendo Descendo Tá Doido Aqui nós Encontramos Uma nova Fogueira Bacana Vamos Sentar Na fogueirinha Recuperar Nossas Magias E etc A gente Vai colocar Aqui no altar A ampulheta Que ela nos deu E aí Vai acionar Um mecanismo Aqui Que a gente Vai ter acesso Uma porta Semi-secreta Hum Hum Hum, mecanismo aberto, tem um fantasma aqui, vamos conversar com ele, ele conta um pouco da história daqui e tal, vamos subir aqui ó, e agora abriu essa nova parte aqui, eu vou descer aqui, cuidado que tem uns bichos aqui ó, se você quiser matar logo, pode matar, boa, e aqui em cima tem mais ó, vamos correr, boa, maravilha, esse carinha da magia é muito chato, vou correr e vou deixar ele pra lá, vou descer aqui ó, boa, recuperar a vida, maravilha, maravilha, correr e pular aqui ó, isso aqui é bem, pular aqui, vou cair aqui ó, boa, tem uma escada aqui ó, que é perigosa, pra pegar os desavisados, tem um item aí, vou tentar pegar ele, o cara dá um frio na barriga e cair lá embaixo, fígado, não sei pra que que serve isso, deixa quieto, e a gente vai descer aqui ó, boa, perfeito, acionar o mecanismo, chegamos até aqui, nós vamos nessa porta aqui da frente, tem várias portas inclusive, eu não sei se cada uma dá no lugar, eu acho que dá no mesmo lugar, tanto faz, que cena maravilhosa, bacana, 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 tem a próxima fogueira aqui ó, e aqui vai ter um gordão chato pra caramba, mas eu não vou matar ele não, vou de galope, vou dar uma desviada dele, e aqui a gente abre essa porta, boa, boa, vamos subir aqui ó, maravilha, e aqui tá a nossa fogueirinha, pronto, subi, e aqui, e aqui tá o item que a gente veio pegar, até parece que é um local de Tivaruna, mas não é, a marca amaldiçoada da morte, e pegamos herança de observador das estrelas, maravilhoso, deixa eu ver aqui, o que que esse item faz, ele aumenta a inteligência, pode ser legal pra nossa classe, ó, ele deixa a inteligência em 46, ele aumenta 5 levels de inteligência, determinada situação, ele pode ser muito útil, tá, por exemplo, as vezes você não consegue carregar uma, e soltar uma determinada magia, você coloca ele, e fica usando, tá bom, muito interessante, bom, agora a gente vai voltar pra Hany de novo, e conversar com ela, e encerrar o episódio, que já tá longo demais, e, a fogueira está aqui à disposição, porém, a nossa querida Hany, não está aqui, apenas o trono vazio, e você se pergunta, onde está a Hany? no próximo episódio, a gente vai descobrir a localização dela, por esse, já tá longo demais, eu vou agradecer todo mundo aí, que assistiu o vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, se você gostou, fique com Deus, até a próxima, valeu, e fui queridão!